ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Jovem de 25 anos morre em acidente de trânsito em Manaus. Traficantes criam uma espécie de cracolândia na capital, local usado para consumo e venda de drogas. Marcha para Jesus atrai centenas de fiéis do centro ao sambódromo de Manaus. Em Presidente Figueiredo, a festa do Cupoaçu movimenta a economia. E você vai conhecer a história de uma garotinha que sobreviveu por um milagre. Esses são os destaques do Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. O tráfico de drogas tem dominado a cidade e causado muitas mortes. Em alguns pontos de Manaus, a venda e o consumo de entorpecentes são feitos abertamente, em plena luz do dia. E olha só, um desses lugares até ganhou o apelido de Cracolândia. Manaus é uma cidade que não para. Durante o dia, ou mesmo à noite, a movimentação é intensa. Assim como em outras metrópoles do país, a capital amazonense enfrenta diversos problemas, entre eles, a violência. Os crescentes casos de homicídio têm em sua maioria apenas uma motivação, o tráfico de drogas. Os usuários compartilham do mesmo espaço e já não escondem o vício. Avenida Caco Caminha, bairro Presidente Vargas. Aqui, todos os dias, passam milhares de carros e pessoas. Esta ponte dá acesso a diversos bairros das zonas oeste e sul de Manaus. Mas o que muita gente não sabe é que existe um mundo completamente diferente, embaixo dessa estrutura, que difere daquilo que existe aqui em cima. Mulheres e homens, totalmente dependentes da droga. Entre os vergalhões da ponte, pessoas se escondem e praticamente moram nesses lugares. Nessas cenas flagradas por nossa equipe, o homem prepara um cigarro de maconha, que será fumado pelo trio. Ao perceber em nossa equipe de reportagem, note que uma das mulheres tenta fingir que está se maquiando, enquanto o rapaz sai de perto. Não longe dali, um morador de rua dorme ao sereno com uma cama improvisada. Mas esse não é o único local onde isso ocorre. Essa outra ponte, que fica na Avenida Darcy Vargas, no bairro Chapada, também é um ponto frequentado pelos usuários de drogas. O lugar ficou conhecido pelos moradores como Cracolândia. Enquanto em cima da ponte os carros passam sem parar, embaixo o lugar é um verdadeiro abrigo de moradores de rua. É possível encontrar um pouco das pessoas que moram ali, cadeiras, capa de colchão, folhas de caderno e fósforo, para acender os cigarros de maconha ou as pedras de óxido. Como é que é durante o dia aqui? Também, fico direta, direta, 24 horas. E a polícia? O que diz sobre isso? Na região, moradores atribuem a essas pessoas os constantes assaltos. As cicões atendem normalmente, porém, se for uma área que a gente considera que seja de alto risco para as guarnições entrarem, nós temos a segunda malha da polícia, que é a ROCAM e a Força Tática, que são treinados para esse tipo de situação, ter um efetivo mais bem preparado, com armamento específico para esse tipo de situação. Mas as cicões também atendem de imediato qualquer tipo de denúncia. E se for constatado que é um local de grande risco, talvez essa ocorrência passe para a ROCAM ou para a Força Tática. Mas a gente vai lá, vai atuar. A gente conta com a população nas denúncias, para que a gente possa realmente trabalhar junto com a comunidade. Enquanto isso, a comunidade parece conformada com a situação. O seu sentimento? Não, porque esses caras que usam essas coisas, eles não têm amor nem eles mesmos. Quanto mais é o ser humano. Desde as duas horas da tarde, acontece hoje na Câmara Municipal de Iranduba a votação para definir a cassação ou não do prefeito do município, Chico Doido, do Democratas. Ele é suspeito de desviar mais de 4 milhões de reais de contribuições dos servidores para a Previdência do município. Ontem houve confusão no plenário e a votação foi transferida para hoje, mas ainda não se tem o resultado. Com 9 votos contrários, o prefeito Chico Doido pode ter o mandato cassado, mas se ele conseguir 5 votos favoráveis, permanece no cargo. A expectativa é que essa sessão entre pela noite. E hoje o dia foi marcado por graves acidentes de trânsito aqui em Manaus. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. O primeiro acidente foi na rodovia M-010, próximo ao Rio Preto da Eva. Um caminhão capotou depois de tentar desviar de um buraco na via. Na avenida Desembargador João Machado, Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, o filho de um policial civil atropelou um mototaxista. Segundo a polícia, ele estava alcoolizado. A vítima teve as duas pernas fraturadas. Outro acidente aconteceu na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu no momento em que a Thaís Cristina, de 27 anos, que estava naquele primeiro veículo, estava vindo em direção ao bairro do Dom Pedro. Ela teria perdido o controle do carro e teria invadido a pista contrária e colidindo com este outro veículo, onde estava a dona Afia Andrade, de 41 anos, e a sua filha, de 14. Depois do acidente, a Thaís ficou presa nas ferragens e veio a óbito no mesmo momento. Já a dona Afia com sua filha foram socorridas por uma ambulância do SAMU e estão no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto. Flemen Farias, de 46 anos, é ex-marido da dona Afia e pai da adolescente de 14 anos. Ele conta o que a filha disse a caminho do hospital. Elas vinham subindo aqui na via, na via normal, quando, segundo a minha filha, o outro veículo começou a fazer zigue-zague no outro sentido da pista e entrou bruscamente na direção delas. Thaís deixa uma filha de 4 anos de idade. Que triste, né? Você vai ver a seguir. Hoje tem festa do Pupuassu em Presidente Figueiredo e a gente mostra ao vivo a movimentação na rodovia que dá acesso ao município. É já, já. Tchau. 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 Tchau.